A forma que você utiliza para você calcular o preço, o custo, na verdade, dos ingredientes usados em cada um dos seus pratos, dos seus produtos. Então, a ficha técnica, ela te ajuda a saber o custo para você conseguir cobrar o preço correto. A ficha técnica, ela te ajuda a ter padrão, porque quando você escreve a sua ficha técnica, você tem uma receita. Na hora que você tem uma receita, você repete a mesma receita, igual sempre. Você não pode ter um prato que uma hora sai de um jeito, outra hora sai do outro, um outro sabor, outra quantidade. Não pode, tem que ter padrão. Com ficha técnica, você consegue ter controle de estoque. Você consegue entender quanto que você usa de cada ingrediente antes de você fazer determinado prato. Então, você sabendo quanto que você tem de ingrediente antes de você fazer determinado prato, você sabe quanto que sai do seu estoque. Com ficha técnica, você tem mais controle da sua operação de uma forma geral. Você consegue entender qual é o custo. E se você está cobrando um multiplicador em cima daquele custo, você sabe que você tem um CMV, um lucro esperado, baseado naquele custo. Você dá mais controle, mais visão. E quando você tem mais controle, mais visão, você consegue entender, por exemplo, aquela ficha técnica daquele prato aumentou muito o preço, porque aumentou o preço desse ingrediente aqui e tal. E eu preciso alterar o preço aqui, eu preciso aumentar ali. Então, você consegue ter muito mais noção desse tipo de movimento da prato.